Nós vamos focar primeiro no turismo, o que é o turismo, o seu conceito, o desenvolvimento rural e a cadeia de valores que pode ter implicância no turismo, o papel dos agentes de turismo e depois vamos falar de uma breve conclusão. O turismo é uma das atividades que mais cresce no mundo, com destaque para o ecológico, turismo de sol e praia, safári, turismo de aventura, cruzeiros, agroturismo, entre muitos outros. Só em 2016, de acordo com a Organização Mundial do Turismo, existiram aproximadamente 1 bilhão de 235 milhões de turistas no mundo inteiro, portanto, um acréscimo de 4% em relação ao ano anterior, que foi em 2015. E este número foi crescendo 4% a 5% por ano, com exceção, portanto, do ano 2020, devido à pandemia. De acordo com a mesma Organização Mundial do Turismo, o continente africano recebeu em 2015, 53 milhões de turistas internacionais, dos quais 1 milhão e 600 mil escalaram Moçambique. Em uma classificação geral analisada pelo Fórum Econômico Mundial, Moçambique ocupa a posição 122, num total de 136, portanto, uma posição muito baixa, extremamente baixa para aquilo que nós pretendemos. Esta classificação analisa aspectos como ambiente de negócios, segurança, higiene, recursos humanos, mobilidade, recursos naturais, recursos culturais, preço, meio ambiente, entre muitos outros. Portanto, não faz sentido só haverem grandes investimentos, os hotéis trabalharem, os guias turísticos criarem pacotes, portanto, termos recursos marinhos, termos locais históricos, mas se não houver, portanto, um ambiente de negócios favorável, se não existir segurança, se não existir higiene. Portanto, há aqui a necessidade de todos os setores trabalharem de forma organizada, articulada, para fazer com que Moçambique cresça no ranking dos melhores destinos do mundo. O turismo tem sido apontado como uma interessante alternativa pelo nosso governo, tanto para o desenvolvimento local como para o regional e nacional, mas só poderemos melhorar, portanto, se tivermos em consideração estes aspectos que nós mencionamos aqui, que são usados como classificação para os destinos. Ao falarmos do desenvolvimento rural e a cadeia de valores que o turismo traz, portanto, ela é vasta, tem uma cadeia de valores extremamente vasta, onde, de forma articulada, pode permitir permitir que o produto turístico esteja disponível para o consumo, ajudando, assim, ao desenvolvimento rural. O que é produto turístico? O produto turístico é tudo aquilo que alguns de vós aqui fazem, ou alguns de vós têm trazido. por exemplo, o centro arqueológico de Chibuén, a Lagoa Milagrosa, as Dunas, portanto, os nossos mercados, tudo isto, forma um produto turístico atrativo para o turista. As pessoas não vêm a Vila Anculo, ou não vêm a Moçambique, pura e simplesmente porque temos sol e praia, ou porque temos as ilhas. Elas vêm porque nós temos uma história. Elas vêm porque nós temos uma tradição, nós temos uma cultura. E turismo é isso. É troca de experiência, troca de histórias, troca de tradições, troca de culturas. É conhecermos a eles e eles também conhecerem a nós. Portanto, indo para a cadeia de valores que o turismo tem, hotéis, portanto, é a principal cadeia. Os hotéis, os restaurantes, isto é a principal cadeia. Mas nós temos a área de transportes. Quando eu falo de transportes, estou a falar desde o avião, desde o autocarro, desde o apropela, portanto, os transportes que entram e saem, os transportes que circulam dentro, portanto, do nosso destino, neste caso, que é Vila Anculo. Os transportes marítimos. Depois, mais adiante, nós vamos chegar nas opções de transportes que existem e aquilo que nós podemos fazer. Como é que nós podemos tirar proveito para reduzir o custo também dos passeios para as ilhas. Portanto, o transporte é uma cadeia de valores extremamente importante para a mobilidade do turista, a nível do destino, neste caso, Vila Anculo. Estamos a falar do emprego, formação profissional. Termos turismo sem qualidade também é prejudicial para um destino. É preciso que haja formação, qualidade no atendimento, qualidade na informação, portanto, qualidade em todos os aspectos. Eu até iria mais longe. A formação não é só para, portanto, os operadores turísticos, os guias turísticos, não. Os funcionários públicos que lidam com o turista, seja o turista nacional, seja o turista estrangeiro. Nós temos um voo da Lama, chegou. Vem de Maputo, por exemplo, ou vem da Beira. Aterra no aeroporto de Vila Anculo. E o atendimento não é bom. Com que impressão é que o turista fica? Temos um voo que vem da África do Sul. A pessoa precisa de obter visto e leva duas horas de tempo para obter o visto na entrada do aeroporto de Vila Anculo. Com que impressão é que este turista fica? Por mais que nós tenhamos uma boa praia, mas se a pessoa ficou à espera de duas horas de tempo, de pé, num aeroporto, para poder obter um visto de entrada, automaticamente esta pessoa não irá recomendar a outras visitar Vila Anculo. É preciso aqui que haja um atendimento profissional em todos os setores. Vamos para a saúde. É preciso que o atendimento seja excepcional. O turista nacional e estrangeiro tem de sentir que em Vila Anculo as coisas funcionem. E nós temos que trabalhar em coordenação com os nossos governos, com as nossas instituições. Portanto, para irmos melhorando estes aspectos, é preciso escrevermos, solicitarmos. Quando encontramos uma anomalia, é preciso reportarmos esta anomalia, por forma a que estas mudanças aconteçam. E é para isso também que existe a Associação de Turismo, para poder ajudar nesse diálogo público-privado, para poder ajudar para que estas situações sejam contornadas e nós melhoremos cada vez mais o nosso destino. Por mais que a gente atinja 50, 60, 70, 80, até 100% de melhoria, o destino é feito de desafios. Vão surgindo outros desafios e nós teremos que continuamente ir melhorando cada desafio. Segurança é extremamente importante. Vila Anculo não tem um problema grave a nível de criminalidade, mas existem pequenos crimes que precisam de ser controlados. Higiene. Temos reparado que há um trabalho enorme na consciencialização, na conservação, na melhoria, portanto, da nossa higiene na cidade, no distrito, nas praias. Mas esse trabalho tem de ser contínuo e, portanto, além de estarmos sempre a limpar, a cidade mais limpa ou o destino mais limpo, não é a que mais vezes se limpa, é a que menos se suja. Portanto, por mais que nós estejamos a limpar hoje, limpar amanhã, limpar depois da manhã, quantas pessoas estão a limpar? 50? 100? A população está a aumentar. Se nós tivermos uma população que vai aumentando a sujidade, os que limpam não vão servir no futuro. Seremos poucos ou serão poucos, o que depois vai fazer com que o destino comece a ficar sujo. Então, é extremamente importante que haja consciencialização nas escolas, nos bairros, tambores identificados, por forma a que as pessoas percebam que deitar lixo é prejudicial, não só para o ambiente, mas também para o nosso destino turístico. O nosso sonho como associação de turismo de Vilanculo seria se o povo de Vilanculo não deitasse lixo. E se nós víssemos alguém a deitar lixo aqui em Vilanculo, saberíamos logo de quem é um visitante. não é alguém daqui de Vilanculo. Esta seria a nossa vontade e temos encorajado muito as várias organizações, associações em Vilanculo, grupos de voluntários que têm feito trabalho de preservação e limpeza nas praias e nos bairros. A agricultura faz parte da cadeia de valor do turismo e é, se calhar, das melhores cadeias de valor, portanto, do melhor setor que pode servir ao turismo. Por que é que os hotéis e os restaurantes não compram ou compram pouco aquilo que nós produzimos? Porque Vilanculo produz. Produz e muito. Pode ser por falta de exposição, pode ser por falta de qualidade, de padrão. Aqui é extremamente importante, de novo, um diálogo entre a agricultura e o turismo. É preciso que haja uma associação dos agricultores de Vilanculo, em que esta associação vai dialogar com a associação do turismo para conhecer os hotéis, perceber os hotéis, e perceber o padrão que cada hotel precisa de um determinado produto agrícola. Vamos supor uma fruta. Qual é a qualidade da fruta que o hotel precisa? Como é que o produtor agrícola pode produzir aquela fruta? Falta uma técnica. Como é que nós podemos ir buscar essa técnica para implementar, para melhorarmos a produção? O alface. Como é que o alface é produzido? E o que é que falta para que este alface seja comprado pelos operadores turísticos? Porque os hotéis e os restaurantes, principalmente de quatro, cinco estrelas, têm um padrão. E eles têm de ter os seus produtos dentro daquele padrão, que é para os clientes, quando estiverem lá no hotel, sentirem-se que aquilo que eles pagam pela quarta ou quinta estrela, compensam. Então, é extremamente importante os agricultores perceberem que o tomate tem de ter este tamanho ou esta qualidade. O alface tem de ter este padrão, o pepino, o alho, a cebola, entre vários outros produtos, seja ele nacional ou estrangeiro. No pequeno almoço, no hotel onde está hospedado, no pequeno almoço, há três coisas que tendem a acontecer com ele no pequeno almoço. Uma é beber um copo d'água, outra é tomar um café e uma outra é um copo de sumo. A água é água. O café vem de onde? O café vem da agricultura. O sumo vem de onde? Vem da fruta. A fruta vem da agricultura. Imaginemos nós, Vila Ancúlio tem 3.400 camas. Imaginemos nós, que 3.000 pessoas estão a beber um copo de sumo no pequeno almoço. Quanta fruta não está a ser consumida para produzir este um copo de sumo? Esta fruta vem de onde? A maior parte desta fruta não é produzida em Vila Ancúlio. E nós precisamos de produzir para, portanto, fornecer. Come-se ovos no pequeno almoço, pão, entre vários outros pratos que são consumidos. Hoje estou a falar só de uma refeição. Ainda não peguei o almoço nem peguei o jantar. Estou a falar só do pequeno almoço. Portanto, a potencialidade que está lá, que deve ser explorada. No artesanato, se nós formos a ver, e como eu bem disse no início, que a arte, a história, a cultura, a tradição, são extremamente importantes para o turismo. Qual é o turista que não gosta de comprar algo como recordação? Está aqui, vai para a Europa e pretende, portanto, levar algo como recordação. E ele pode comprar, portanto, uma pintura, pode comprar uma escultura, pode comprar uma bracelete, que, portanto, vai colocar na mão, pode comprar um colar, várias coisas que, portanto, o turista pode comprar. Camisas de capulana, vestidos de capulana, chapéus de capulana. Além disso, marca vilanculo. Portanto, uma roupa que tenha escrita vilanculo, para ele levar como recordação. Às vezes, uma camisa ou uma camiseta que tenha a bandeira de Moçambique, levar como recordação. Portanto, são vários artigos que podem ser comercializados para, portanto, servir à cadeia de valores do turismo. Temos a cultura, que é a música. A música, as danças tradicionais, a cultura e tradições. Estamos a falar da música, das danças tradicionais. E, portanto, eu quero trazer aqui um exemplo de algo que aconteceu há dois anos. no primeiro encontro que tive com a associação dos músicos aqui de vilanculo, em que discutia-se por que é que os hotéis não convidam os músicos para tocar. Eu fiz uma questão. Algum músico aqui já, portanto, foi para um hotel publicitar o seu serviço? Ah, nós já fomos, entregamos aí os nossos cartões, alguns exemplos de música. Eu disse, não. Para um gestor hoteleiro, escutar uma música e perceber o impacto dessa música, leva tempo. Leva tempo para perceber. Primeiro porque não conhece a nossa tradição, a nossa cultura, não sabe que música é que nós tocamos e qual é o impacto dessa música. O que eu sugeri, portanto, aos músicos foi para procurarem os hotéis e oferecerem-se, voluntariarem-se lá nos hotéis, dizer, olha, nós queremos tocar aqui um mês de forma gratuita. Depois, no fim, vocês gostam, vamos assinar um acordo. Se não gostam, nós vamos embora. Alguns fizeram isso. Foram para uns hotéis, começaram a tocar, ao fim de um mês, conseguiram ficar com um acordo para tocarem duas ou três vezes por semana. Outros já conseguem comprar instrumentos musicais, já conseguem comprar equipamentos musicais, mas antes não tinham dinheiro para comprar. Hoje já tem. Agora, aqui também é extremamente importante perceber que é preciso termos um talento para fazer isso. Aquele estilo de música, de playback, não tem valor neste mercado do turismo. O que tem valor neste mercado do turismo é o talento, saber tocar um piano, saber tocar uma flauta, saber uma dança tradicional, saber cantar, seja com instrumentos musicais, sem instrumentos musicais, saber criar um ambiente. Um exemplo muito bonito que eu vi num dos hotéis durante o jantar, a banda tinha feito, portanto, a banda, depois de dois, três meses, foi ganhando algum valor, mandou fazer pequenos batucos, pequeninos batucos. E durante o jantar, ele distribuía os batucos pelas mesas onde os turistas estavam. E enquanto eles tocavam, cantavam, orientavam também os turistas que estavam ali naquelas mesas para também se entreterem durante aquele tempo de espera da comida. Portanto, isto cria um ambiente inesquecível. Os turistas acabam filmando, acabam tirando fotos e espalham nos países deles, nas redes sociais deles, porque hoje em dia, o maior marketing que nós temos é o digital. Colocar uma imagem numa televisão custa muito dinheiro, mas esta imagem numa rede social tem maior alcance do que estar numa televisão. Portanto, isto é para percebermos a importância de conhecermos a nossa cultura e a nossa tradição na cadeia de valores do turismo. Gastronomia, idem. A nossa gastronomia é das melhores do mundo. Eu já estive em mais de 50 países. Acho que não encontrei um país que cozinha melhor do que o nosso. Nós cozinhamos bem. Até numa tasca do bairro, a comida é melhor que um restaurante de elite nos Estados Unidos ou no Dubai ou na Inglaterra. Portanto, nós cozinhamos bem e temos fama de cozinhar bem, temos fama de ter pratos típicos que atraem o turismo e é importante não só nos hotéis ter pratos tradicionais, mas é importante e aqui entra o papel dos guias turísticos que é importante começarmos a identificar famílias dentro da nossa comunidade que possam preparar refeições tradicionais e nos nossos pacotes turísticos. Se o turista sai de manhã com o guia, vai visitar o mercado, vai comprar uma água de lanho, vai visitar uma escola, vai ver como é que se rala o coco, depois na hora do almoço vai sentar numa residência tradicional. Desde o momento que tem as medidas lá de prevenção neste momento da Covid, tem higiene garantida, portanto, pratos limpos, mas sem quebrarmos aquele vibe tradicional, sem quebrarmos aquele ambiente hospitaleiro nosso, manter aquela aparência, aquela tradição e melhorarmos um pouco a qualidade, passar-se uma refeição lá, para o turista ver como é que as nossas residências tradicionais passam refeições, trocar experiências, comer-nos na mesma mesa e vendermos isto. Isto é internacionalizar a nossa gastronomia sem sair de Vilanculo, sem sair de Moçambique. Portanto, nós estaremos a colocar fora o nosso produto estando aqui. Esta é a vantagem do turismo. Uma das outras cadeias de valor do turismo é entretenimento. Portanto, acho que não preciso falar muito de entretenimento, mas os entretenimentos são vários, desde espetáculos musicais, entretenimentos desportivos, campeonatos de voleibol, de futebol de praia, de futebol onze, motocross, são vários entretenimentos. É importante termos estas atividades, porque o que faz um destino turístico não é só sol e praia, mas sim, e eu já disse no início, o produto turístico que nós conseguimos criar. E nós temos aqui sol e praia, temos as ilhas, temos as espécies marinhas no oceano, que é das melhores do mundo, temos no santuário zebras, búfalos, empalas, hipopótamos, já tínhamos girafas que acabaram falecendo, e está-se a fazer um estudo para perceber as causas da morte das girafas, para poder trazer outras girafas. Temos aqui bem próximo o Zinav que está a ser repovoado, há um grande investimento do governo do Zinav, que também podemos criar e juntar este pacote em que durante o dia pode-se levar turistas para o Zinav. Temos a nossa história, nossa tradição, cultura, portanto, tudo isto faz parte deste pacote e nós temos que competir com o mundo apresentando isto. Nós não podemos vender vilanculo só como sol e praia, vendermos vilanculo só como as ilhas do arquipélago do Bazarut, mas sim, temos que vender vilanculo com tudo aquilo que nós temos. Como é que nós podemos conciliar as atividades rurais por forma a ser um produto turístico e gerar receita para as comunidades? no setor de transportes temos chopelas, táxis, barco, táxi, bicicletas, scooters, são as motocicletas, na agricultura, como eu falei, padrão de vegetais, frutas, outros produtos procurados, diálogo com os hotéis, no artesanato, esculturas, pinturas, colares, braceletes, cultura e tradição, portanto, como bem disse, eventos culturais, danças tradicionais, timbila, batuque, roupas de capulana, tranças, falando em tranças, havia uma senhora que fazia tranças, ela não tem membros, não tem os pés, e numa das entrevistas que eu vi dela, reclamava porque as nossas senhoras moçambicanas deixaram de fazer tranças, ou melhor, grande parte delas deixaram de fazer tranças e começaram a comprar cabelos que vêm já dos outros países, que é mais fácil, então, o negócio caiu, já não consigo sustentar a minha família porque não consigo fazer tranças, o negócio caiu, e eu pensei, por que não levar os turistas, portanto, as filhas dos turistas, as mulheres dos turistas, portanto, para ela, para ir fazer tranças, então, fez-se uma experiência de levar uma, duas, três pessoas, logo no início, nos primeiros dias, mas o que notamos é que quando saiam, iam para as praias, aquilo se desfazia, mas um dia antes de regressarem, portanto, para o país de origem, pediam de novo para ir lá para fazer a trança, que era para sair de Vilanculo, sair de Moçambique com aquela trança nossa, africana, para chegar lá no país deles, mostrarem, porque aquilo é moda, para nós já não é moda, para eles é moda, e se nós percebermos o potencial que a trança tem, a trança até pode chegar um dia nas mais grandes passarelas da moda, a nível do mundo, o nosso problema é nós consumirmos muito a informação do ocidente e desvalorizarmos aquilo que nós temos como potencial, é por isso que nós não valorizamos a Capulana, mas a Capulana, portanto, acaba figurando nas grandes passarelas mundiales de moda, gastronomia, portanto, comidas e bebidas, entretenimento, eventos musicais, tudo isto requer diálogo, organização, integração, inclusão, portanto, para evitarmos criar um produto turístico sem procura e sem valor, governo, comunidade, investidores, podem todos pensar em algo, mas só os operadores turísticos podem avaliar se é atrativo e comercializável ou não, por que eu digo só os operadores turísticos? Quando eu falo de operadores turísticos, falo dos hotéis, falo dos guias, falo daqueles que lidam diariamente com o turismo, estes é que podem avaliar se isto que nós estamos a criar ou se isto que o investidor quer fazer é ou não comercializável, por que? Porque estes é que dialogam com o turista todos os dias. Eu vou dar um exemplo, temos aqui dois guias que levam turistas para um determinado local, imagine que eu diga não, eu quero fazer nesse local um restaurante, vou, falo com o governo, o governo dá uma aprovação, faço o restaurante nesse local e de repente nenhum turista já quer ir nesse local. Por que? Porque se calhar não houve um diálogo para perceber se este restaurante nesse local é o que os turistas querem ou não. Porque às vezes os turistas querem aquele ambiente natural e tu colocas lá um restaurante de luxo, mata o ambiente natural e eles começam a ir para um outro sítio. então este diálogo é extremamente importante entre todos esses fazedores. Aqui infelizmente não dá para ver muito bem porque estamos a fazer de dia, a sala tem claridade, mas isto é algumas das atividades que já são feitas em vilanculo. Eu depois posso partilhar esta apresentação com quem estiver interessado. na primeira foto temos a visita ao mercado, na segunda foto uma turista que está turista estrangeira neste caso que está ou melhor estrangeira digo por causa da cor, não sei, pode ser pode ser moçambicana residente em Maputo ou não, mas aprender a ralar o coco. Na terceira foto portanto a comprar em Capulanas, na quarta foto danças tradicionais, na quinta a pilar alguma coisa, numa outra foto a sexta portanto estão na Ponte Cais outros produtos, cestos, eu dizia vendo esta foto acabo me lembrando de uma situação no Vietnãm quando eu visitei o Vietnãm levaram o nosso grupo para ir ver duas coisas que eu achei absurdo pagar para ver aquilo mas os turistas pagam para ver uma foi para ver como se faz bloco e outra foi para ver como se faz uma esteira e eu disse isto no meu país faz em todas as esquinas o turista estava cheio de turistas chineses americanos europeus para ver como é que se faz bloco como é que se faz uma esteira ficavam 15, 20 minutos a ver a pessoa fazer esteira mas aí ao lado depois tinha cestinhos chapéus coisinhas assim feitas e acabavam comprando portanto acaba-se empoderando a comunidade a comunidade acaba fazendo dinheiro isto é um trabalho também para os guias turísticos começar a procurar estas oportunidades inserir nos pacotes por forma a depois vender isso na terceira foto da segunda linha portanto está-se a visitar um barco a vela como é que se faz um barco a vela na quarta foto é uma refeição tradicional do lado de baixo portanto uma visita a uma das lagoas temos também uma foto de uma turista em cima da árvore com crianças nossas a terceira foto de baixo são turistas italianos eles contactaram a associação de turismo portanto pelas nossas redes sociais e disseram que vinham a Villancolo passar dez dias gostariam de saber o que podem trazer ou o que podem fazer portanto ao vir da Itália e eu sugeri portanto a associação de turismo sugeriu que eles trouxessem algum material desportivo algum material educacional cadernos de pintura canetas lápis portanto material didático e que depois ao chegarem fossem fazer uma oferta a uma escola portanto eles trouxeram quando chegaram escolheu-se um dia em coordenação com a educação foi-se a uma escola identificada ofereceu-se jogaram futebol juntos trocaram experiências conversaram e por que que eu sugeri isto e por que que nessa específica escola houveram situações em que os turistas estavam a sair do aeroporto nos carros dos lodes e iam para alguns lodes na zona de Chibuene e passavam pela rua traseira do aeroporto e durante essa trajetória em alguns momentos as crianças locais atiravam pedra para os carros portanto isto começou a criar um conflito e eu percebi que este conflito estava a aparecer porque estas crianças não sabiam o valor que aquele turista traz não sabiam que aquele turista paga não sabiam que o pai pode estar a trabalhar num hotel onde aquele turista está a ir ficar então quando surgiu esta oportunidade contactou-se a escola do aeroporto onde estão as maiores partes das crianças que vivem naquele bairro e sugerimos que fizéssemos esta ação para começarmos a mostrar às crianças de que nós somos todos iguais ajudamos uns aos outros o fato de outros virem para cá estão a vir também beneficiar a nossa comunidade ao nosso país a última foto temos aqui uma escultura nossa tradicional que é portanto muito procurada pelos turistas neste slide escolhi praticamente alguma das coisas que então faz-se muito pouco portanto estas são oportunidades que existem neste momento a primeira foto mostra um cinema na praia o cinema na praia foi feito se calhar com o mínimo de condições possíveis uma ruína de um barco a vela portanto o pano do barco o projetor a projetar o barco alguns candeeiros que estão colocados à volta esteiras portanto é claro que para fazermos isso temos que prever as marés e tudo mas é algo que é possível fazer durante as noites os restaurantes dos nossos hotéis fecham até 19h30 20h depois disso as pessoas não tem muita coisa a fazer esta pode ser uma das atividades que pode ser atrativa para o nosso setor do turismo uma das atividades que existe como oportunidade para quem quiser investir nesta cadeia de valor do turismo a segunda foto é um barco a vela ao pôr do solo em vilanculo por natureza não se vê pôr do sol na praia porque o sol nasce do lado da praia e põe-se do outro lado só quem vê o pôr do sol são as ilhas por que não criarmos condições de termos barcos a vela que façam acordo com os hotéis e que 20, 30 minutos antes do pôr do sol levem os turistas o barco sai da margem 500 metros ou 1 quilômetro até uma determinada posição ou distância que dá para ver o pôr do sol e o mar à volta portanto este é um outro produto que pode ser atrativo para os turistas com um pouco de refrescos tostas alguma coisa ali que é feita um chá ou pôr do sol onde os casais as famílias podem subir no barco e pagar por este serviço é claro uma ação conjunta entre o operador desta atividade com os vários hotéis que estão na nossa costa as baleias portanto este produto de baleias a visualização das baleias é muito procurado no mundo para nós é extremamente caro porque nós temos que alugar em agentes ou operadores turísticos marinhos que cobram valores altos para ir ver baleia ou para irmos ao mar mas há condições de criarmos barcos acessíveis de baixo custo que possam levar menos pessoas e que podem ir ver as baleias a um custo mais acessível é preciso pesquisarmos é preciso investirmos o nosso tempo procura de soluções e criarmos a facilidade quanto mais operadores nós tivermos mais os preços baixam e quanto mais baixos os preços forem mais turistas aonde vir os nacionais reclamam muito o vilanculo é caro não conseguimos ir a Bazaruto não conseguimos ir ao diving não conseguimos ir a pesca porque os operadores que estão a fazer isso estão sozinhos e cobram valores altos mas nós podemos encontrar soluções mais baixas e eu vou falar dessas soluções mais baixas que está aqui na primeira foto das fotos do meio portanto são vários barcos lanchas são consideradas lanchas e vê-se muito na Tailândia na Tailândia do continente para as ilhas os barcos que fazem a maior parte dos barcos que fazem isso são essas lanchas são lanchas que levam a volta de 20 25 pessoas com um motor portanto fazem o troço do continente para as várias ilhas e o preço é muito acessível muito acessível existem barcos sim de qualidade barcos táxis com portanto com uma certa qualidade um preço também mais alto mas existem centenas ou milhares arriscaria dizer milhares de pequenos transportadores como este nós temos uma ilha magaruc que 15 20 minutos vamos com uma boa lancha com um bom motor vai e volta e a manutenção de uma lancha dessas de madeira não tem um custo muito alto e nós precisamos de encontrar operadores a juventude reclama muito de oportunidades oportunidades estão aqui é preciso pesquisar é preciso aprender é preciso ir à busca de soluções e inserir-se nessas oportunidades começa-se com um de repente já tem dois três já tem uma cadeia de barcos que vai fazendo este trabalho uma outra opção as nossas praias ainda não estão organizadas cada um vai à praia vai como quer nosso objetivo como associação de turismo de Vila Anculo era começarmos a identificar as nossas praias e organizarmos temos a praia de Chibuene temos a praia do Casa Chibububu temos a praia do Tropical a praia do Dona Ana Beach Lodge Bahia Mar Santorini as Dunas por aí assim mas era dividirmos e começarmos a dar nomes a essas praias para estarem identificadas para a pessoa pode dizer eu vou a praia do Tropical ou como nos outros países Copacabana praia tá Búzios não sei onde no Brasil estou a falar do Brasil mas em cada país as praias tem uma identificação nós temos 182 quilômetros de costa de praia se diz praia onde tem que explicar ali assim ao lado daquilo mas não nós podemos começar a identificar as zonas mas aqui entra a função de um operador turístico que é se olharmos bem para a terceira quarta foto em cima e a última foto da tabela do meio as sombrinhas todas tem cores aquelas sombrinhas pertencem a um operador a um empresário a um investidor cada uma delas uma cor pertence a um a outra cor pertence a outro e elas estão na praia e já foi identificado a praia por exemplo a praia tropical assinou seu acordo com o município o município diz a tua área é esta o outro que tem a sombrinha cor de laranja tem esta área o outro tem aquela área e ele coloca duas, três, quatro sombrinhas o outro coloca duas, três e tem um uma coisa estilo estilo pódio onde ficam as sombrinhas arrumadas e ele está ali chega alguém ah eu quero uma sombrinha a pessoa paga leva a sombrinha entrega e vai coloca ali o outro vem quer uma sombrinha paga leva uma, duas, três horas de tempo acabou vai embora a pessoa recolhe a sombrinha portanto é uma oportunidade de negócio nós temos tido alguns problemas mas porque alguns hotéis criaram sombras na praia entretanto os locais ou outros turistas que vêm acabam querendo usar essas sombras que os hotéis colocaram então surge um conflito porque os hotéis colocaram essas sombras para os seus próprios turistas e estes outros turistas querem usar porque primeiro não trouxeram sombrinha segundo não temos este negócio então há aqui uma outra oportunidade de negócio que são as sombrinhas nas praias mas tudo volto a repetir tudo tem de ser de forma organizada portanto com o município o governo local a associação de turismo por forma que criamos um padrão de organização as bicicletas portanto há grupos de turistas que vêm dez pessoas querem sair para passear sair para passear de carro toda a gente faz mas sair para passear de bicicletas sair para passear de como é que se chama isto aqui é tretonete qualquer coisa assim aquilo chama segue portanto eu fiz em Budapest na Hungria e na Argentina também portanto sair para passear destes atrativos destes meios é um pouco diferente é melhor atenção até um passeio de Tchopela pode ser aventureiro atrativo eu fiz o passeio de Tchopela na Argentina no Brasil no Vietnam e em Cuba nós já éramos dez alugamos cinco Tchopelas entramos dois 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 e fizemos aí uma aventura pelas ruas da cidade daqui para ali dali para ali depois numa certa hora paramos num certo quiosque compramos sorvete depois fomos vimos isto vimos aquilo fomos vendo os locais atrativos mas quem deve criar isto são os operadores turísticos essas oportunidades estão aqui para nós criarmos nós juventude reclamamos faltas de oportunidades as oportunidades existem o que nos falta é uma visão de perceber quais são as oportunidades que são procuradas e que as pessoas querem pagar portanto para ver esta lagoa que que a Isilda conhece muito bem é uma lagoa muito famosa para as pessoas que já foram lá nadar quem ainda não casou pode ir nadar nessa lagoa dizem que dá sorte no casamento e algumas pessoas que 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 experimentaram ir tomar banho nesta lagoa dizem que deu resultado voltaram para a Europa conseguiram se apaixonar conseguiram namorar e acabaram casando então este tipo de coisas existem nos outros países na China há uma cadeira chamam da cadeira do poder uma cadeira que dizem que tem mais de 5 mil anos e a delegação de Nhanban quando foi à China há uns dois anos atrás o nosso o nosso antigo primeiro secretário da província do partido foi sentar nesta cadeira sentou porque lá vinha um quadro grande que diz todo aquele que senta nessa cadeira um dia vai se tornar líder ou chefe ou dirigente e ele sentou naquela cadeira sentou fez a foto dele acabou voltaram passando seis meses tivemos eleições depois das eleições ele foi nomeado secretário de estado da província do Niassa mas é a percepção que ele teve e ele diz que é por causa daquela cadeira e vai dizer a muitas pessoas vai dizer a muitas pessoas que não é por causa daquela cadeira e há pessoas que vão ir para lá porque isto foi criado é um produto que foi criado e serviu de atrativo então se nós criarmos este produto desta lagoa e que começa uma pessoa tem sorte a outra tem a outra tem a mensagem vai passar e o que que vai acontecer toda a gente está de querer vir a vilancura só para ir tomar banho nesta lagoa portanto temos aqui inúmeras oportunidades esta das canoas na nossa praia faltam muitas atividades as pessoas só vão à praia para nadar faltam atividades na nossa praia desde canoas caiaques paddles portanto são várias atividades que podem ser feitas em alguns momentos podem ser criadas competições é para aluga lá três canoas vamos lá uma competição ir até aquela boia e voltar quem ganha é para fica aqui com uma caixa de refresco ou ganha uma pizza ou ganha um almoço alguma coisa assim portanto começamos a criar atrativos que comecem a a a criar um novo ambiente em vilancúlo mas esses atrativos dão dinheiro para os operadores dão dinheiro para quem for a investir é claro que não podemos ter 50 pessoas a fazerem isto não podemos ter 50 pessoas a fazerem a questão das sombrinhas ou 50 pessoas não temos que dividir cada um vai procurar as oportunidades nós como associação de turismo é fácil conseguirmos dizer se calhar seja melhor investir nisto ou naquilo e quando começarmos a ver que há muita gente a investir numa certa área podemos sugerir portanto investir numa outra área para diversificar as opções o último ponto nosso que é o papel dos agentes do turismo portanto os agentes do turismo são os operadores turísticos um intermediário vital entre os turistas e os provedores dos serviços neste caso tu tens turistas tu tens hotéis tens restaurantes tem as dunas tem a refeição tradicional em casa da mamã Ana por exemplo tem a cadeia portanto tem um conjunto de valores estes provedores hotéis aviões barcos restaurantes táxis culturas músicos e tudo aquilo que seja comercializável para o turismo o papel do agente do turismo é criar pacotes facilitando o desejo do turista neste momento a única coisa que está a acontecer com muita força é a venda de pacotes vai para a Vila Anculo fica quatro noites no Santorini ou quatro noites no Bahia Mar ou quatro noites no Casabab ou nas dunas Azura por 50 mil meticais voo incluído ou voo excluído acabou não há mais nada agora nós precisamos de criar pacotes em que quando olharmos para essas promoções da Couture da Travel Safe e dos outros ligarmos a Couture dizer olha vocês estão a cobrar 40 mil meticais para a pessoa que vem por aqui ficar quatro noites no Bahia Mar por exemplo mas o que esta pessoa vai fazer eu tenho um pacote muito bom por 5 mil meticais sai de manhã vai ao mercado vai ralar um coco vai almoçar numa residência tradicional depois vai às dunas este pacote custa 5 mil por exemplo pode ser 5 pode ser 10 porque que em vez de fazer os 40 mil não dizes por 45 mil tem tudo isto e a Couture pode dizer por mais 5 mil um pacote completo porque eles não têm o conhecimento local nós é que temos e nós temos que tirar proveito destes pacotes então criamos este esta esta cadeia toda facilitamos um vai dizer que por 5 mil faz isto o outro vai dizer que por 10 mil mas tem isto isto e isto pode ir a Maniquen pode ir a Chibuene pode ir não sei para onde o outro pode dizer que olha de Vilancur vai a Usinave adira Usinave no meu pacote são mais 15 mil mas devemos ir ver elefantes nos Usinaves portanto começamos a criar vários pacotes que facilitem a vontade do turista e contactarmos as agências que estão lá mas fora contactarmos as agências é importante que cada um dos guias ou dos agentes do turismo tenham presença nas redes sociais a presença digital porque quanto mais independente nós sermos dos mediadores melhor será para nós não podemos sempre depender de um agente de viagem porque quando os voos internacionais retomarem o agente de viagem pode esquecer Vilancur e pode começar de novo a vender China Londres Itália Dubai e nós ficamos abandonados então é extremamente importante nós quebrarmos esta intermediação começarmos a ter a nossa presença na mídia começarmos a ter a nossa presença nas redes sociais portanto este é um exemplo muito claro um voo um hotel um pequeno almoço saída para visitar a cidade andar de chopela comprar uma camisa de capulana presslete um almoço local beber uma água do lanho ir ver aquela hora das 16 vejo os pescadores a voltarem da pesca depois ir ver o pôr do sol voltar ao hotel e depois no último dia ele apanha o voo de regresso portanto criarmos rotas de locais atrativos que devem ser feitos portanto pelos operadores pelos agentes pelos guias turísticos vocês é que dialogam com os turistas e sabem o que o turista gosta nessas imagens temos alguns exemplos de coisas que são feitas em outros países balões que voam a mil dois mil metros de altitude depois a pessoa lá em cima tem panorama de tudo temos aqui em Namban o aeroclube portanto a associação do aeroclube que saltam de paraquedas não tem mercado portanto tentar convencer a eles trazer a avioneta deles para aqui ou em parceria com quem já tem a avioneta em vilanculo quanto é que pode cobrar para lançarmos pacotes de saltar de paraquedas portanto são várias oportunidades que nós temos e que podem portanto servir para esta cadeia de valores do turismo mas é extremamente importante o papel do agente do turismo nesta cadeia de valores portanto a terminarmos está claro que o turismo é uma verdadeira aposta para o nosso crescimento desenvolvermos o turismo nós desenvolvemos a agricultura desenvolvemos a pesca desenvolvemos o comércio as bombas de gasolina as comunidades portanto todos nós ganhamos o turismo é portanto aumentar a população mas sem despesas mas sem receitas imaginemos nós somos 30 milhões de habitantes em Moçambique mas somos 30 milhões de habitantes que exigimos do Estado soluções imagina termos 30 milhões de habitantes que vêm e deixam 1 dólar ou 100 dólares por ano estamos a falar de muito dinheiro que é gasto depois nas comunidades a cadeia de valores é extensa rica e deve ser aproveitada temos que resolver sim muitos aspectos para nos transformarmos numa potência mundial do turismo extremamente importante a questão dos transportes nós estamos aqui a lutar para ajudar o turismo a crescer mas temos a questão da LAM por exemplo não estar a voar temos a questão da falta de autocarros que transmitam segurança confiança aos turistas os pontos de entrada são a primeira impressão que ficam para o resto da viagem do turista portanto as nossas fronteiras os nossos aeroportos a forma como o turista entra como é que ele é atendido aquela marca fica para sempre posso partilhar com vocês uma situação que aconteceu com um grande investidor nosso que é o proprietário do hotel Santorini ele já investiu muito dinheiro no hotel primeiro teve dificuldades para vir para aqui no mês passado levou um mês para conseguir obter um visto para vir ficar em quarentena no seu próprio empreendimento levou um mês para obter o visto pior de tudo depois de conseguir obter o visto pelas mais altas entidades do país Ministério do Interior Ministério da Cultura e Turismo chegou no aeroporto de Vilanculo no seu avião particular e ficou preso no aeroporto quatro horas de tempo porque o nosso funcionário disse que o visto era falso quer dizer este tipo de atendimento tem de acabar primeiro é preciso olhar para a pessoa um investidor nosso conhecemos segundo está a vir de um avião particular jato vai falsificar um visto para fazer o que então e se uma pessoa daquelas sofre uma represária dessas por um funcionário imagina um turista particular há uma outra questão que aconteceu pela lei em Moçambique nenhum produto pode entrar para ser comercializável no país sem que tenha o rótulo em português isto é de lei as alfândegas estipularam quem quer trazer produto para comercializar em Moçambique o rótulo tem que vir em português a informação nós temos um problema no nosso país que é a malária e as pessoas quando vêm para aqui trazem repelentes para se protegerem do nosso problema e temos um funcionário das alfândegas que complica o turista porque tem uma lata do tabarde para proteção porque não isto não pode entrar a linguagem que está aqui no rótulo é em inglês tem que ser em rótulo em português portanto são situações que transtornam o turista um outro aspecto que temos é que a maior parte dos nossos turistas estamos no mercado aberto no mercado livre a maior parte dos nossos turistas vem aqui da região dessa ADC fazem Namíbia África do Sul Moçambique Botsuana e depois sai continua e se vem da África do Sul ou se vem da Namíbia já traz algumas coisas que comprou como recordação da mesma forma que se estiver aqui há de comprar alguma recordação mas quando chega os nossos funcionários das alfândegas complicam o turista porque esta madeira tem que pagar direito porque isto tem que pagar direito porque isto não pode entrar aquilo são recordações que a pessoa comprou portanto nós temos que ainda dialogar muito com 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 o Estado com as instituições públicas para fazer com que o comportamento de cada funcionário seja ele público seja ele privado ou de qualquer um que lida diariamente com o turista seja um comportamento amigável carismático conquistador para que quando ele for para o país dele deixar boas recomendações para os outros se vão vilangulo excelente você chega é atendido com um sorriso o processo de entrada no aeroporto é muito rápido em menos de 20 minutos já estás no teu hotel é país recebido assim assim portanto isto é muito importante e requer um esforço enorme da nossa parte como pessoas ligadas ao turismo para diariamente dialogarmos com estas instituições nossas por forma a melhorarmos o nosso destino vilangulo é um comitimento que é nosso de todos porque este destino é nosso esta é a nossa casa esta casa é portanto a nossa fonte de rendimento e nós devemos encontrar soluções para transformar essa nossa fonte de rendimento ainda mais atrativa e com melhor qualidade penso eu que é tudo acredito que levamos aproximadamente uma hora de tempo ou um pouco menos do que uma hora de tempo espero que tenha deixado boas contribuições a nossa apresentação já terminou a hora de Obrigado.